Boa noite, eu estou muito doidinha. É isso mesmo, está muito frio, eu estou com a estipada. Olha, tem que tomar vitamina D. Vitamina D? Vê-lhes tomar vitamina D. Ok, pronto, então vamos lá. Rala, a gente vai cantar que eu não consigo. Vamos lá. Coitadinho do Corpo de Rio. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. O Balho da Aleia com tudo o que é bom. Chegou uma morena e logo nas douros. Aos nove pincelos subiu a tensão. Não escapou o padre, nem está a questão. E o melhor de tudo está para chegar. Oé, 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 oá. Para ver-te o Coduro, ela quis mostrar. Foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o Coduro, para ver o Coduro daquela morena. O povo bailou, a moda gritou. Hoje é só Coduro, cá na minha aldeia. A malta gritou, a aldeia parou. Para ver o Coduro daquela morena. O povo bailou, a moda pegou. Hoje é só Coduro, cá na minha aldeia. No vale da aldeia, é tudo o que é bom. Chega uma morena e logo a gastou. Aos nove pincelos subiu a tensão. Não escapou o padre, nem está a questão. E o melhor de tudo, está para chegar. Oê, 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 oá. Quando o seu Coduro, ela quis mostrar. Foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o Coduro daquela morena. O povo bailou, a moda gritou. Hoje é só Coduro, cá na minha aldeia. É hoje. O baile da aldeia, é tudo o que é bom. Chega uma morena e logo a gastou. Aos novos impénios, é viva a tensão. Não escapou o padre, nem está a questão. O melhor dos mundos, está para chegar. Oê, oê, oê. Oê, oá. Quando o seu Coduro, ela quis mostrar. Foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o Coduro daquela morena. O povo bailou, a moda gritou. Hoje é só Coduro, cá na minha aldeia. O que você gritou? O que eu me apelou? Eu vejo o futuro daquela morena. O povo bailou, a moda gritou. Hoje é só Coduro, cá na minha aldeia. 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 Pra ficar pra você Oi, 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 oi Cê faz quebra-lhe, oi, 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 oi Cê já morreu, oi, 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 oi Oi, oi, oi Vem dançar comigo Seguir e seguir O tempo deve avançar Todos lá no lado Vai ser por onde Vem dançar até cansar Deixe tudo, lança que é uma loucura A morena vem ao meu lado E vai ficar parado Deixe tudo, lança que é uma loucura A morena vem ao meu lado E vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi Cê faz quebra-lhe, oi, 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 oi Oi, 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 oi Cê já morreu, oi Vem dançar Deixe tudo, lança que é uma loucura Cê faz quebra-lhe, oi, oi Oi, 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 oi Cê já morreu, oi, oi Cê já morreu, oi, oi, oi Salve-se para Ender Praia!